Uuuuh, 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 palavra cantada! Esta canção chama mamamãe, mas eu só canto pra mim Eu não sabia o que eu ia dizer, mas gostei dela assim Assim que eu canto na hora do banho Que eu canto para dormir Tudo que eu fiz pra mamãe É o que agora eu canto sozinho pra mim Mamãe, eu amo a mamãe Mamãe, eu amo a mamãe É só assim que eu sei fazer Esta é a canção que eu canto baixinho Pra mim, pra você